Estamos nos dirigindo aqui, estamos na praça da cidade de Aquiraz, primeira cidade do estado do Ceará. Fizemos o litoral agora. Abdu, ciclismo de estrada, quase 35 anos de ciclismo, desde 1986, exclusivamente de estrada. Não tenho nenhuma história para contar de trilha, exclusivamente de estrada. Ou de carro, moto, ou bike, prefiro de bike. E aqui é um chafariz público, é uma água mineral puríssima. A pessoa encher as caramanholas aí e coisas que tal. O pessoal está enchendo aí as garrafas, já estou com as garrafas cheias. Então vamos seguir viagem. Próxima etapa ali é município de Eusébio e Tapioqueiras e Shopping Center em Guatambi. Tem muita estrada pela frente. Valeu amigo.